Já ralei, tá? Agora eu vou lá derreter em 2 litros d'água, tá? E trago já já pra vocês, pra não demorar. Tá bom assim? Já já eu volto. Então, gente, já derreti. Demora bastante essa tela de glicerina, tá? Demora muito mesmo, ainda tem um pedacinho de nada, mas conforme a gente for mexendo agora, vai se dissolver. Eu vou colocar agora, tá, gente? O vinagre. 50 ml de vinagre. Tá bom. Vamos mexendo. Vou colocar... Deixa eu ver quantos gramas é aqui. 240 gramas de açúcar, gente, tá? O que eu tinha medido por colher, mas... Deixa eu dissolver. Como eu disse, é um sabão em barra de coco glicerinado. Então, o açúcar aqui... Representa boa parte da glicerina, que ajuda a não prejudicar a massa mal. E eu também vou colocar glicerina. Eu não vou colocar pouca, não. Vou colocar 50 ml de glicerina. Eu tenho a glicerina aqui, ó. Tá? Eu vou colocar meio vidro. Um pouquinho mais. Tá, gente? Ó. Glicerina aqui deste lado. Vou mexer. Esse sabão aqui, ele não é daquele que fica grosso. Se eu for bater, ele não mixe. Vai encher de espuma. Ele a gente tem que esperar endurecer bastante tempo. Ou melhor, dependendo, né, de como esteja o clima aí na sua cidade. Agora, gente, eu vou colocar 50 ml de detergente de coco. Tá? Aqui, ó. Pra vocês verem, né? Já coloquei aqui no copo. Tem 50 ml aqui. Já que o nosso sabão é de coco. Nada mais justo. Olha, vocês vão falar assim pra mim. Hum, mas vai ficar isso aguado? Isso vai endurecer? Essa espuma vai descer? Como vai ser? Essa espuma vai descer. Vai engrossar assim. Vai virar uma pedra quase transparente. Tá? O nosso sabão já está pronto. Eu vou colocar na forma agora. Vou colocar numa forma grande. Se ficar baixinho, eu vou colocar, passo pra outra forma. Tá, gente? Mas, ó. Já está todo dissolvido o nosso sabão. E eu vou botar agora na forma pra poder ver se ele se ajusta bem aqui nessa forma. Se ele se ajustar bem aqui nessa forma, não tem problema nenhum. Se não, eu troco por uma menor. Essa aqui é a maior. Ó, vai ficar um tamanho bom, gente. Não vai ficar pequenininha uma barrinha pequenininha, não. Uma barrinha boa. Tá? Então, eu vou deixar aqui mesmo. Mas isso não está aguado, Andréia? Pois é, né? Sabão em pasta também a gente faz e fica meio aguado. Mas, se Deus quiser, vai sair um belo de um sabão de coco glicerinado em barra, tá? E eu vou colocar ele pra vender. E você também vai, porque você vai aprender direitinho. Vai dar pra você tirar uma graninha também com esse sabão, tá? Espero que não apresente nenhum problema, tá? Tenho fé em Deus que não há nada de apresentar. Se deu certo de outra vez, tem que dar certo agora. Eu fiz tudo igual, tá? Então, nós vamos ficar esperando ele endurecer, tá? Eu não vou dar a hora precisa 12, 24, porque eu disse pra vocês que é imprevisível. Como vocês estão vendo aqui, ó, a espuma tá já ficando baixa. Já vai, não precisou nem eu tirar nada. Então, não tirei propriedade alguma, tá? Então, esse aqui é o nosso sabão em barra totalmente glicerinado de coco. Pra vender, tá gente? Pra vender, pra vocês aprenderem e pra vender. Pra ganhar um vindinho a mais, tá bom? Então, quando ele tiver a ponto de cortar, aí eu vou fazer o teste com vocês, tá? E a gente vai, ó, pra galera, tá? Um beijo bem grande. Eu tô indo pro culto agora, quero dizer que vou orar por todos vocês, tá? Deus abençoe vocês. Um beijo bem grande. Boa noite, gente. Então, eu tô aqui com o resultado do sabão que eu tanto sonho em fazer. Sabão de coco. E esse aqui é em barra e glicerinado. Vocês sabem que eu sou ansiosa. Eu falei que tem que deixar bastante tempo. E vocês lembram como é que eu coloquei ontem? Que tava assim, água pura. Não dava aparência nenhuma de que ele iria enrijecer. Mas, glória a Deus, o sabão tá lindo. Eu deveria esperar, assim, mais uns dois ou três dias pra ele ficar bem, bem, bem rígido. Mas a ansiedade vai ter que... Deu espaço aqui. E eu vou desenformar, ó, gente. Tá duro, ó. Tá durinho, meu sabão. Não quero nem estragar ele. Ele ainda não tá na hora de... De ficar fazendo bagunça com ele, não. Mas vocês podem ver aqui, ó, na lateral, ó. Como é que ele tá totalmente solto. Não sei se tá dando pra vocês verem. E eu agora vou desenformar. Ó, tá aqui totalmente solto. Vou aproximar mais pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo, né. Tá bom aqui. E agora eu vou desenformar, gente. Me ajuda. Vai orando aí. Porque eu tinha que esperar um pouquinho mais. Não sou ansiosa. Vai orando aí pra não estragar meu sabão. Tá? Mas em nome de Jesus não estraga, não. Estraga não, meu filho. A criança saiu. Até me arrepiei, gente. Até me arrepiei. Então, como eu disse, ó. Tem que esperar ainda, né. A gente seca aqui um pouquinho, ó. Ele demora pra secar totalmente. Mas ele ficou lindo, gente. Olha aqui, ó. Lindo, 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 lindo. Dá até pena de cortar. Mas eu vou cortar porque eu vou ter que vender. Eu vou ter que fazer essas coisas todas. Eu vou cortar uma barra aqui, uma barra. Tá? Vamos desatar assim, ó. Fresquinho. Ai, que coisa gostosa. Eu vou pegar essa barra aqui do meio e vou ver se consigo fazer essa arte. Isso. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Só que agora tem que continuar em descanso. Então, nós sabemos que o sabão dá certo. Tá duro. Tá? Mas vai ficar mais ainda. Esse sabão aqui tem que descansar bastante. Apesar dele não ser... Não foi feito porque ele não foi feito com soda. Tá? E... A gente ainda poderia ter acrescentado mais um ingrediente a ele. Pra ele poder ficar um pouquinho mais rígido. Que seria o bicarbonato. Ficaria melhor. Esse ficou sem bicarbonato. Mas mesmo assim ficou bom. Mas o próximo que eu fizer pra vender, eu vou botar o bicarbonato. E vocês em casa, uma dica. Se vocês quiserem botar o bicarbonato, vocês coloquem. Tá? Mas, gente. Pra mim, tá maravilhoso. Eu não vou testar porque eu não vou estragar meu sabão. Eu não vou estragar meu sabão. Ele ainda está no ponto ainda... Não vou falar de cura, né? De secagem ainda. E eu não quero estragar meu sabão. Tá? Mas eu quero agradecer a vocês. Pelas visualizações. Por tudo que vocês têm escrito pra mim. Por tudo que vocês têm escrito pra mim. Tá? Quero mandar beijos. Quero mandar beijo pra Fátima. A Fátima é... Teve uma seguidora que mandou uma pergunta pra mim. Uma pergunta não, né? Ela foi um pouquinho... Um pouquinho arrogante da pergunta. O... E a Fátima, entendeu? Foi rude comigo. E... A Fátima nem esperou eu... Eu responder. Ela respondeu por mim. É. Ela tava me acusando que eu tinha colocado muita... Pouca soda. Aí a Fátima falou. Não. Você que colocou muita soda. Você que coloca muita soda na sua coisa. Tá certíssimo. Então, Fátima. Obrigada. Seria bom que não tivesse nada disso. Mas... Eu gostei da sua... Atitude. Tá? Muito obrigada. Tá? Então, um beijo bem grande. Tá aí. Mais uma... Preciosa receita. Que o senhor abençoou. Tá? Então, esse é o sabão glicerinado em barra D.